Música Estamos aqui no Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste e demais 35 cidades com o presidente Cláudio Perecim que vai falar sobre algumas alterações da Festa do Trabalhador e do Miss Têxtil Boa tarde Perecim, quais são as novidades? Bom, boa tarde para todos vocês, aqui os telespectadores da TV 24h Alterações da festa foi o seguinte, dado pelas circunstâncias que vinham sendo realizadas local, decisões, então a gente acabou tendo que fazer algumas alterações, inclusive a data O que era para acontecer no dia 15, no dia 15 próximo ao Guarda de Maio ela foi transferida para dia 28, 22 de maio e o local da festa também foi transferido que anualmente, há dois anos principalmente, já acontece, acontecia a festa no Barbarense esse ano nós também tivemos uma alteração desse local também, que vai acontecer no Sodave que fica na Rua Porto Iguara e no Núcio 150 Também nós vamos ter algumas alterações com relação à parte de alimentação também que estão buscando uma forma diferente, que atenda da mesma forma, que não perca a qualidade do evento mas com um custo menor, uma vez que esse ano estamos reformando uma nova sede para o sindicato nova sede do sindicato, e também nós tivemos esse ano aí evasão de receita então nós tivemos que fazer alguns ajustes nas festas para não perder a qualidade e também continuar dando essa festa para o trabalhador, que é uma homenagem do 1º de maio e atrações também, até então não tinha definido, agora já definimos também as atrações do evento e tendo como evento, no evento, o principal show, o show principal é a banda Chapadão mas depois nós vamos ter a participação também de três grupos de pagode é o Tô Suave, Assim Que Se Faz e também Mil Razões tudo isso para abrilhantar ainda mais o evento então vai ser sorteado bicicletas, televisores, enfim, vai ter N prêmios também a serem sorteado e nós já distribuímos também para o associado, nas fábricas, nos endereços, na casa deles quem são os sócios aposentados, os inativos, foram para casa os sócios que estão lá na ativa, foram para a empresa ser entregue para eles e a partir de segunda-feira será vindo o associado vai vir até o sindicato fazer a retirada do seu convite para entrar na festa e vai começar agora segunda-feira e vai terminar no dia 13 essa busca desses ingressos para entrar, esses convites para entrar na festa para nós termos um número exato de quantas pessoas estarão na festa para nós trabalhar na parte de alimentação, bebida e algo a mais então a mudança foi exatamente isso mudança de local, era para ser dia 15, mudamos para o dia 22 para dar um tempo maior, para a gente poder trocar esse convite que foi na casa poupar os convitinhos para entrar na festa e nós organizamos toda essa festa ter um tempo maior para ser uma festa boa, uma festa bem organizada, bem trabalhada enfim, essas são as alterações e as explicações pelo qual essa festa teve essa mudança então só para confirmar, a festa será dia 22 a festa do trabalhador junto com o mistério segue normalmente o evento dia 22 no Sodave exatamente, então a festa de dia 15 passou para o dia 22 e no dia 22 ocorrerá a festa do trabalhador normal e também a mistério também estará sendo apresentada também nesse dia nada mudou nesse sentido então só mudou, alterou a data e o local isso, exatamente e também no dia 13 nós vamos estar tendo o último jogo da nossa Copa Teste de Futebol de Salão hoje está tendo também uma partida hoje para definir quem vai para a final e no dia 13 vai estar acontecendo a disputa do terceiro e quarto lugar e o primeiro e o segundo também da Copa Teste de Futebol de Salão então o sindicato vem sempre movimentando com os associados seja na parte de esporte, na parte de lazer, na parte de cultura o sindicato vem sempre trabalhando para você, associado e seus dependentes e nessa festa, uma coisa que é bom também lembrar o Dennis é que no ano passado a gente abriu a sessão para a família comprarem os ingressos os convites para entrar na festa junto com a família esse ano nós não vamos estar abrindo esse espaço porque nós temos a possibilidade de não cober muita gente no salão e o salão não comporta muita gente então para não ter problema com os associados ou os convidados dos associados esse ano nós não estamos abrindo essa exceção menos que comprando porque nós queremos abrigar e dar um atendimento plus para o nosso associado dependente e sabendo sempre que os dependentes são aqueles filhos até 17 anos e o cônjuge, marido, mulher então esses são os que têm o direito legalmente pelo nosso estatuto, pelo regimento interno e também no quadro de associados eles que são os que realmente vão participar da festa né Transcrição e Legendas Pedro Negri